Falaremos então a respeito de Vida ou Life, o título original em inglês. Mas eu queria tomar um tempo no vídeo, rapidinho, tá pessoal, não vou ser muito longo, pra falar sobre algo que aconteceu essa semana aqui no canal, que acaba servindo também pra o propósito do que eu quero dizer lá na frente pra vocês. Vida vai estrear somente no dia 20 de abril, ou seja, eu tive a oportunidade de estar acompanhando o filme antes. Como? Existe uma coisa chamada cabine de imprensa, onde alguns jornalistas, blogueiros, youtubers, são convidados pra poder estar assistindo a produção antes dela estrear no cinema, pra fazer aí suas respectivas resenhas. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver com o filme e com os comentários que nós estamos deixando aqui? Teve um haterzinho aí, que algumas semanas atrás, veio me acusar de plágio aqui no canal. É, isso mesmo, acreditem se quiser. Ele falou o seguinte, Puxa vida, como que você tá falando a respeito do filme se ele nem estreou? Você deve ter copiado a crítica de algum outro canal por aí, de algum outro site especializado. Vou denunciar o seu perfil, porque você tá plagiando a galera na internet. Não era nem pra mim tá perdendo tempo, dando resposta pra esse cara que, inclusive, já tá até bloqueado aqui no canal, da maneira assintosa que ele acabou se demonstrando. Mas, eu acho legal a gente tá especificando isso, pra vocês até mesmo saberem, como eu consigo estar trazendo as novidades antes pra vocês. Muita gente também fala, Ah, nossa, que legal, você vai na cabine, você assiste o filme antes, Nossa, que maneiro! E também tem aqueles outros haters, né, que falam assim, Ah, o cara vai lá ver filme de graça, pra comentar no YouTube. Pessoal, não é tão simples assim quanto se parece, ok? Entendam primeiro o que é uma cabine de imprensa. É uma exibição feita, através do mailing selecionado, pra aqueles jornalistas, aos quais determinados distribuidores, como o Warner, aqui no caso a Sony, no filme que nós vamos falar hoje, no caso, por exemplo, como a Paramount, e outros mais sabem realmente quem é o nicho das pessoas que estão trabalhando para convidar aquelas que realmente são confiáveis, certo? Não é simplesmente tão simples assim, Ah, vou montar um canal e vou mandar lá pros caras me convidarem. E tem um outro lado que pouca gente sabe, as cabines, elas são realizadas, tipo, 10h30 da manhã, em pleno dia de semana. Então, se você tem um emprego regular, mesmo que você seja um YouTuber, você não vai conseguir ir em cabine de imprensa, exceto quando elas são realizadas aos finais de semana, que é algo muito, muito raro. E tem os seus sacrifícios, ok? Por exemplo, eu moro numa cidade que fica mais ou menos uma hora, uma hora e vinte da capital São Paulo. Então, se a cabine lá, dependendo do local de São Paulo, for 10h30 da manhã, que é o horário que geralmente são feitas, poucas são feitas à tarde, por exemplo, a maioria é 10h30, eu tenho que estar saindo aqui da minha cidade seis horas, seis e meia, pegando trânsito ou pegando condução e estar perdendo pelo menos metade do meu dia, que até eu voltar de lá é esse mesmo horário. Então, me poupem, eu não tenho que ficar aqui escutando abobrinha de gente que não tem capacidade e muito menos coragem de estar fazendo vídeo no YouTube. Mas, eu coloquei tudo isso daqui, não é desabafo não, é só pra explicar como eu consigo estar fazendo as críticas antes. Resolvido. Vamos falar agora a respeito de life, vida. Bom, pra gente simplificar a estrutura desse filme, logo de cara, imaginem que o diretor, ele criou, não só o roteiro, como todo o desenvolvimento da história, pegando dois filmes, apenas dois. Ou seja, Alien, sobretudo o primeiro filme, e Gravidade, aquele mesmo filme da Sandra Bullock. Porém, em vida, nós vamos nos encontrar com uma equipe de seis cientistas que deixam a Terra orbitando dentro de uma estação espacial que consegue colher algumas amostras do solo do planeta Marte, onde dentro dessa mesma estação, eles começam a fazer algumas análises, descobrindo que uma forma biológica está dentro deste material. E aos poucos, os cientistas começam a trabalhar com essa estrutura biológica até que o ser começa a tomar a sua verdadeira forma e se revelar aos poucos para os cientistas que estão dentro desta estação espacial. O desenvolver da história é até certo ponto interessante. Eu observo que, por exemplo, o diretor, ele sabe trabalhar um tom de mistério, um tom principalmente de efervescência em muitos momentos do filme, que consegue te prender, trazer você para dentro da história, mesmo você vendo que aquilo é um mero plágio de Alien, o oitavo passageiro, mas você começa a se entregar e se apegar a alguns momentos onde ele consegue construir essa questão do suspense com uma maneira muito peculiar e foi uma das coisas que me chamou a atenção durante todo o filme. Já falando a respeito dos cientistas, o personagem, por exemplo, que é vivido pelo Ryan Reynolds é incrível, pessoal. Ele é o Wade Wilson, ou seja, o Deadpool, o tempo inteiro enquanto ele está presente na trama. Olha, parece que o diretor foi lá, acabou de pegar ele cinco minutos do set do Deadpool, colocou ele aí e falou, o que eu faço, diretor? A mesma coisa que o Wade Wilson, seja o mesmo personagem. E de certa forma até o outro personagem vivido, né, o outro cientista vivido pelo Jake Gyllenhaal, também se parece muito com aquele cara depressivo que ele viveu lá no Animais Noturnos. Então, não sei se os caras acabaram de ir para um set diretamente para o outro e o diretor não conseguiu conectar ele dentro, eles, aliás, dentro dos seus respectivos papéis, ou ele simplesmente falou, ó, Brian Reynolds, seja exatamente o Wade Wilson que a gente vai trazer você para esse lado para a gente vender o filme dessa forma. Pode parecer interessante para um grande público, mas por um outro lado eu acho um pouco de desprestígio, principalmente para o diretor. Alguns outros momentos do desenrolar da história já se apega muito na questão do filme da Sandra Bullock, do Gravidade. A gente vai ver aquele momento em que tudo começa a se destroçar, eles têm que lutar contra o monstro que acaba sendo, né, na verdade, o sétimo passageiro aqui, né, porque são seis astronautas que estão lá, e não o oitavo, como foi lá no filme da Signal River, e ao mesmo tempo que eles lutam contra esse ser que se desenvolve biologicamente ali dentro da espaçonave, surgem alguns incidentes e acidentes que acabam comprometendo toda a estação espacial que está orbitando ali. Volto a dizer mais uma vez, é um filme que ele acaba te ganhando mais pela pegada do suspense, mais pela pegada de ação, ele é forte em alguns momentos, digamos assim, né, ele é um pouco violento em determinadas cenas, o que pra mim agradou e incomodou algumas outras pessoas dentro da sala do cinema. Existe até uma cena em particular que eu não vou entregar aqui, tá, qual é que é, mas que tinha uma menina sentada numa terceira cadeira perto de mim que ela saiu correndo pra vomitar no banheiro, mesmo sendo jornalista, mesmo estando lá. Não sei se ela vomitou, mas ela disse que estava passando mal de ver aquela determinada cena. Agora, por um outro lado, eu viajei um pouco na maionese durante o filme, na hora que eu estava assistindo, e, tá, digo o seguinte, depois que você assistir, pode ser que você tenha a mesma impressão que eu. Olha, eu acho que esse filme, ele anda muito mais certo como um trash do que como um filme de drama e suspense da maneira que ele foi feito, principalmente da maneira que o tal ser, né, o alienígena lá acaba se desenvolvendo dentro da nave, que ele parece uma alga marinha, tá, vocês vão observar isso até no trailer, dá pra ver, e eu falei, puta, já pensou você imaginar esse bicho saindo, por exemplo, dentro de um temaki a hora que o cara tá comendo ali, é, e, putz, ia ficar muito divertido, mas, olha, não é de todo mal, o filme não é ruim, tá, dá pra ir assistir, dá pra você matar a curiosidade, quem gosta de filme, de ficção científica, ele não é pai da filme, mas, tem cá os seus momentos interessantes, como eu disse ainda há pouco pra vocês, mas não vai fugir dessas duas produções em absolutamente momento algum, volto a dizer, eu sei que tô sendo repetitivo, é gravidade, com o alien oitavo passageiro, e com o Ryan Reynolds, vivendo o Wade Wilson embutido dentro da pele de um astronauta, você, tá procurando um filme aí, depois do dia 20 aí, já assistiu todos lá dentro do cinema que tá aí próximo da sua casa, confere a vida, e depois você volta aqui pra conversar comigo no canal, tá combinado, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas, vou deixando aquele velho recado de sempre, caso vocês ainda não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se já, participem dos comentários, e também não esqueçam de deixar aquele joinha, um grande abraço, e até breve!